Aqui o pão de queijo tem aquela cor amarelada, resultado do uso de ovo caipira. O bolo tem gosto de coisas típicas da roça. Suquinho de maracujá, só se for 100% natural de verdade. O leite natura é até grosso pela quantidade de gorduras. Fala sério, esse queijo Minas, legítimo. Vai uma fatia aí? Maria Aparecida tem todas essas coisas como comuns em seu cotidiano. E não é pra menos, foi criada na zona rural com a família. Ela agora integra o projeto Mulheres do Cerrado, que visa incentivar a ala feminina do setor rural a produzir produtos em grande escala para atender o mercado ávido pelo consumo e assim ganhar dinheiro extra e ser reconhecida. Maria, você imaginava que pelo fato de você ter sido criada em meio a tudo isso que faz parte do cotidiano do campo e um dia você viria a ganhar dinheiro produzindo tudo isso? Não, nunca pensava nisso. Mas aqui eu estou pra provar que sim. Você comprou a ideia? Comprei e vou adiante nela. A 35 quilômetros da área comercial de Uberlândia existe esta agrovila que o projeto Mulheres do Cerrado adotou. Aqui vivem em média 46 famílias, cerca de 100 pessoas. Cada família reside em sua própria área de 8 hectares. A ideia do projeto é fazer com que as pessoas sobrevivam a partir daquilo que aqui produzem. E dessa forma, estimular também as futuras gerações a viverem com prazer nesse lugar que é um cantinho todo especial do Cerrado Mineiro. Seu Vivaldo Batista é esposo de Maria Aparecida. Ele também está engajado no projeto Mulheres do Cerrado. Vivaldo, há quanto tempo você tem essa vida do campo? Aqui nesse local tem 10 anos. E tempo total de sua vida? 53 anos. Eu fui nascido na fazenda. Esse projeto dos meninos, o CDT, eles te cativaram? Sim, é um projeto que eu fiquei maravilhado com eles, estou lutando junto com eles pra gente concluir. Não é fácil, né? Porque as coisas são muito difíceis, mas eu imagino que é uma coisa muito boa. As flores cultivadas aqui enfeitam o lugar. A taioba, planta típica do brejo, faz referência à culinária antiga. Tem ainda banana prata e maçã. A cerola é tanta que cai no chão e vira comida farta para os porquinhos. E essa carambola? Que tamanho! Através de cursos e palestras, eles aprendem que é possível aproveitar tudo. Aqui está o maracujá, né? Que aproveita para fazer o suco, para fazer o mousse e da casca. Inclusive, a gente aproveita para fazer a farinha, para melhorar a osteoporose lá na frente. Para evitar que a mulher tenha aí uma descalcificação. Isso mesmo. Inclusive, para poder fazer a geleia, se retirar a pectina dele. Um tanque foi construído para a atividade da piscicultura e estimula também a criação de patos, que abre espaço para a criação de gansos, que favorece a criação de galinhas caipiras e até galinhas de angola. Ah, sim! Tem bovinicultura também, para corte e leite. O senhor é feliz? Sou bastante feliz. O projeto Mulheres do Cerrado foi criado por um grupo multidisciplinar de profissionais, com o intuito de ajudar estas famílias a se organizarem de forma a otimizar a produção e facilitar a comercialização dos produtos. A empresa CDT Ambiental, que desenvolveu o projeto, vai enviar agora membros dessas famílias à Olambra, que fica no interior de São Paulo, e ensiná-los a cultivar várias espécies de flores. Essa é apenas a etapa inicial do projeto Mulheres do Cerrado. Como estas famílias serão ajudadas? Nesta primeira fase, as mulheres receberam a capacitação, onde elas terão... A saída para a Olambra. Isso, elas irão em Olambra e passaram por um curso lá de produção de mudas ornamentais e, ao retornar aqui para a fazenda, elas serão multiplicadoras desse conhecimento que elas obtiveram lá. Legenda Adriana Zanotto